Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou com uma companhia aqui, olha, minha irmã, Michele Alves. Pessoal, eu estou aqui na casa da minha mãe e aí eu estou gravando esse vídeo aqui bem improvisado, tá? Nem sei se a iluminação, o som vai ficar bom, mas é para poder mostrar para vocês uma dica assim muito legal, que eu adorei. É uma saia que minha mãe está fazendo, gente, que eu achei lindo. E aí eu vou te pedir um auxílio, né, Michele? Sim, sim, claro. Minha mãe está lá costurando. Família toda de empreendedor, já viu, né? Assim, eu não sou costureira, mas para dar dicas é comigo mesmo e economizar, estamos juntos. Quando a gente se trabalha com amor, com dedicação, tudo fundo. Então se você tiver uma ideia, põe para frente, independente do que é, já vai começando por aí. Procure bons preços em primeiro lugar, ótimas ideias, pesquisa e a ideia é fazer uma saia de filó. E eu nem falei para o que é a apresentação na igreja da minha sobrinha, ela faz coreografia. E minha irmã teve a ideia, junto com a minha mãe, para poder fazerem essa saia e economizando, né? Isso, só, como eu já falei, só coloquei a ideia e agora vamos colocar essa ideia em prática através dela, da minha mãe, né? E vamos focar, sim, com amor, né? É. Então vamos amostrar a nossa saia. Cadê? Sofia, vem cá. Ela não está arrumada, tá? A gente está aprovando ainda para ver como vai ficar. Deixa eu levantar aqui para a gente ver. Entra aqui. Olha, gente, que gracinha. Essa saia, ela é feita com um filózinho brilhoso, né? Em cima, está lindo, né? Você acha que eu gastei só com um filó brilhoso? Estou podendo ou não, né? Ué? Então, olha, você coloca um cetim, assim, ó. Uma base de cetim, coloca outro assim mais liso e o brilhoso em cima, porque custa um pouquinho mais caro, né? Claro, um elástico em cima, um cetim. Mas sabe por que que é isto aqui? Vocês imaginam sem isso, né? É. Acabamento não fica perfeito. E outra coisa, é menina, né? E olha, vai colocar a minha calça, vai ficar lindo. E olha, outro truque, olha. Bem armado. Gente, eu estou bem armado. Bem armado, não precisou gastar dinheiro com seis metros de filó. Tá, você está em três metros. Olha só. Eu não sou costureira, mas a gente dá a dica, né? Ah, você está me zoando, né? Estou zoando. Compa seis metros. Olha só. Compa. Eu não sei mexer com a tesoura. Eu sei só. Está acabando com a minha moral aqui, né, Brasil? Tem que ser aqui, aqui, ó. Deixa eu explicar. É que eu ia fazer uma saia. Eu falei para ela. Eu falei para ela, Michelle, tem que ter bastante tecido. E eu pulei, olha. Sobe, olha. Sobe, olha. Que linda. E usou pouquíssimo, gente, para fazer uma saia dessa. Meio metro de tecido dá. Porque a gente aproveitou a largura. Então, eu vou mostrar aqui, tá? Eu vou pegar aqui rapidinho para ver como que foi feito o corte. Depois, a gente vai fazer umas montagens e mostrar o dia da festa, né? Sim, sim. E a gente arrumava. Vamos lá. Coloca a ideia em prática. Aproveita. Então, para fazer essa saia, você vai cortar aí na largura mesmo do tecido. E só vai colocar o comprimento que você quer. Aí, você vai precisar cortar uma parte no sitim, uma no cós. E duas aí, que no caso vai ser no filó brilhoso e naquele filó sem o brilho. Vou te mostrar aqui agora como tirar as medidas. Então, vamos lá. Eu vou te ensinar como que você vai tirar a medida aí da sua criança. Você comprou meio metro, tá? Meio metro de tecido. A maioria dele vem com 1,40 de largura. Aqui, 1,40. No caso, 1,40 é a largura total. A metade disso vai dar o quê? 70 centímetros. Então, vai dar pra você fazer bem legal ir a parte de baixo do sitim. O filó, eu acho que ele vem bem mais largo. Aí, você pode fazer ele até um pouquinho mais largo. Aí, vamos supor, aqui é o sitim. Depois, vai vir aquele filó sem o brilho. Você vai colocar aí por cima. Aí, eu vou mudar aqui a cor só pra você poder entender melhor. Na hora de costurar, você vai colocar o sitim. Depois, você vai vir e vai colocar aquele filó sem o brilho, tá? Juntou essas três camadas, você vai passar uma costura aqui em cima. Vai franzir e depois vai colocar o cós. Então, a medida vai ser o seguinte. Você vai precisar medir aí da cintura da criança, que no caso aqui vai ser da altura do umbigo até o comprimento que você quer que fique essa saia. Pode ser aí, tipo, uns dois dedinhos acima do joelho. Deu 40 centímetros a altura total. Sendo que você vai precisar colocar o cós. Esse cós, ele vai ter uma largura aí de 4 centímetros. Então, você vai precisar pegar esses 40 centímetros e diminuir ele. Vai tirar esses 4 centímetros do cós. Então, o comprimento da saia vai diminuir. Vai ficar com o quê? Com 36 centímetros. A largura aqui do cós, isso é bem importante. Você não vai precisar fazer ele na largura toda aqui do tecido, tá? Você pode se basear pela largura aí do quadril dessa criança. E fazer um pouquinho mais largo. Tem que ser de uma forma que dê pra ele entrar perfeitamente aqui. Você não vai usar zíper, vai ser o elástico. Então, você não vai cortar esse cós na medida aqui da cintura, não, tá? É na largura aqui, um pouquinho mais do quadril. Vamos supor que a criança tenha aí 60 centímetros de quadril. Você pode fazer um pouquinho mais. Faz com 70 centímetros. Para o elástico, sim. Você pode vir, pegar o elástico e já medir diretamente na criança, se você achar mais fácil. Então, é isso. É só você cortar uma faixa aí nessa largura que eu falei. E na altura de 10 centímetros. Porque a gente vai usar ele dobrado, então não pode esquecer também da margem de costura. Minha mãe já tá aqui na máquina, costurando, ó. Oi, gente. Sou eu. Então, oi aí, mãe, pras pessoas. Oi, gente. Sou eu, gente. Só nas costuras. Então, aqui, essa aqui é a máquina da minha mãe. Essa aqui é uma máquina da Singer Antiga. Muito utilizada, né? Máquina boa, né, mãe? Mãe, explica aí, por favor, como é que foi a montagem da saia, que eu não peguei o início. Ah, primeiro eu formei o citinho de baixo. Então, estica aí, para a gente ver melhor. Ó, primeiro ela colocou o citinho de baixo. Aí, a gente... Depois ela colocou os filóis, né? Que foi uma camada ali embaixo e outra aqui em cima do brilhoso. Agora, eu vou botar aqui no cós. Pera aí, só para explicar, essa parte de cima, ela passou uma costura nele todo e depois veio franzindo. É. É bem simples de fazer. Agora faz assim o contrário. Agora ela vai prender essa saia no cós. Encaixar. Assim o contrário. Como assim? Deixa eu ver. Porque aqui... Vai escapar dentro. Ah, tá. Interessante. Aí depois eu viro aqui, vou fazer o tipo. Para fazer o sentido, é. Para não mostrar a costura. Aqui vai direto. Formando direitinho, fazia. Só vi a mão, né? É. Só tá vendo a máquina mesmo. Vai. Acerte o pai. Aqui vai não embolar. Se embolar, fica feio. Ah, é? Ainda tem isso? É. O franzido precisa ter cuidado até na hora de costurar. Vai ficar aqui na bola. É. Não ficar um tonelhão. Bom, já tá quase finalizando aí, essa parte da costura. Depois que ela finalizar esse cós, ela vai embutir direitinho, como ela explicou aí. Vai colocar o elástico. E depois que ela vai fechar na parte de trás, tá? Que aí já vai pegar a costura toda, tanto do cós, tanto da saia. E é só fazer o acabamento. E é só isso, gente. É bem prático mesmo de fazer. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, eu também fiz um outro vídeo com uma saia de tule, de adulto, que eu ensino passo a passo assim, mais completo. Tá aqui embaixo na descrição do vídeo ou vai ficar aqui no final nos vídeos sugeridos, tá? Espero muito que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Foi um vídeo bem improvisado, tá? Peço até desculpa aí pela qualidade do vídeo. Bom, e esse ficou o resultado. Eu adorei, gente, as crianças dançando. Ficou a coisa mais linda, assim. E como você pode ver, tá bem armadinha a saia. Ficou uma gracinha. Essa daí é minha sobrinha já arrumada. E essa é a minha família. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Um grande beijo pra vocês. E eu queria deixar um recado aqui. Caso você tenha interesse em aprender mais sobre costura, tem um link aqui embaixo. É só você clicar pra poder saber mais informações. Um grande beijo. Tchau.